Senhor presidente, senhores deputados, o educador social ele é a peça-chave da assistência social, porque ele faz a conexão entre a família e todos os programas sociais, principalmente no âmbito municipal. Muitas vezes a gente vê diversos programas da prefeitura espalhados entre várias secretarias, o sujeito não sabe que tem direito a eles, o sujeito não sabe que pode ter acesso a eles. Você tem muitos desses programas que auxiliam a pessoa a sair de uma situação de pobreza, a sair de uma situação de miséria. E o meu posicionamento é contrário a esse projeto, porque acredito que ele elitiza a profissão e limita o acesso do mais pobre a programas sociais ofertados principalmente no âmbito municipal. Porque hoje a maior parte dos educadores sociais não tem ensino superior. A maior parte dos educadores sociais não tem ensino superior. O que a gente está falando é criar uma escassez de atendimento para as pessoas mais pobres, deputada Laura, que vai inviabilizar o atendimento e a ponte que esses educadores hoje fazem com a família. O educador social precisa ser alguém próximo da comunidade, precisa ser alguém com intimidade com a família para saber se tem problema de segurança alimentar, se tem problema com álcool, se tem problema com droga, se tem problema com violência doméstica, se tem qualquer tipo de problema para integrar com os programas da prefeitura, para entregar com o CRAS, com o Centro de Referência de Assistência Social, para integrar também com políticas de educação. As políticas sociais mais premiadas e com melhor desenvolvimento humano foram aquelas que integraram os programas sociais por meio de um agente como o educador social. Se a gente cria essa obrigação, o que a prefeitura ou o governo do estado vai fazer? Eles vão basicamente criar outro nome com outra função para não ter que exigir o ensino superior. Eles vão inventar um subterfúgio. É isso que está sendo colocado. Então, o que nós estamos defendendo aqui é que justamente os mais pobres possam ter acesso sim a esses serviços sociais, possam ter acesso sim a esses programas integrados na prefeitura, para que tenham acesso a programa de habitação, para que tenham acesso a programa de assistência social, para que tenham acesso a programa profissionalizante para ter o primeiro emprego. Você tem um programa muito bem sucedido, chamado Puente, no Chile, em que o sujeito passa por um programa de assistência social durante três anos, cumpre diversos requisitos, então todo mundo da casa vai tirar documento, a criança vai estar na escola, o idoso, nós temos no caso do estado de São Paulo, muitas vezes a criança começa a faltar porque alguém precisa cuidar do idoso em casa. Você vai encaminhar esse idoso para um centro dia, você vai encaminhar essa família que tem problema de insegurança alimentar para um centro de referência de assistência social para receber uma cesta básica, se a moradia está precária, um programa de reforma habitacional, como nós temos, por exemplo, na prefeitura de Salvador, o Morar Melhor, e outras prefeituras ao redor do país de capitais também possuem programas de melhoria de habitações precárias que hoje existem no nosso país. Então, como já foi colocado aqui até pelo deputado Gilson, a nossa Constituição, ela coloca o exercício da profissão como algo livre. Subentende-se dali que a regulamentação de profissão é exceção e não a regra, porque senão a gente vai voltar para a era medieval das corporações de ofício, que você só pode exercer determinada profissão se você tiver a chancela de uma corporação que vai te dar permissão para exercer aquela profissão. E não é isso que a gente quer fazer. A gente não quer voltar para uma era em que o sujeito é obrigado a dizer amém para uma corporação para exercer o seu ofício. É evidente que existem profissões que envolvem um risco muito grande para aquele que vai receber o serviço e que, portanto, precisa ser regulamentada, mas essa profissão é exceção. Na regra, as profissões devem ser livres para ser exercidas, principalmente quando a gente fala na área social, em que, na maior parte das vezes, o agente que mais vai ter contato com a comunidade não é um agente que teve acesso sequer ao ensino superior. O principal problema do ensino superior, do ensino, perdão, do ensino médio hoje qual é? É evasão escolar. O aluno sequer vai para a escola e não sai com o diploma sequer de ensino médio. A gente está com um índice de analfabetismo infantil de 40%, que não é solucionado nem pelo governo federal, nem pelos governos estaduais, muito menos pelos principais responsáveis, que são as prefeituras. Cito como exemplo a Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo está lá nas últimas posições em educação. Tem duas mil cidades que têm educação melhor do que a cidade de São Paulo. A cidade mais rica, mais populosa e a maior cidade da América Latina. Você tem mais mil cidades que têm um sistema de saúde melhor do que a cidade de São Paulo. A mais rica, a mais populosa, a maior da América Latina. E a assistência social tem um papel fundamental nisso daí, justamente primeiro, para evitar que exista miséria. Não pode existir miséria, isso é uma obviedade. E a miséria aumentou na cidade de São Paulo nos últimos seis meses em 5%. Como é que a cidade mais rica do país vê a miséria aumentar no momento em que a Prefeitura tem 34 bilhões de reais em caixa? Esse dinheiro deve ser revertido para a contratação de educadores sociais, de assistentes sociais, para a construção de novos centros-dia, para a construção de novas UBS, principalmente na região sul, do extremo sul da cidade de São Paulo, que tem carência nesse sentido. Esse dinheiro deve ser revertido para o mais pobre, para a assistência social, quando hoje está sendo revertido para o mais rico. Mais uma vez, pegando a cidade de São Paulo como exemplo, o prefeito utiliza esse dinheiro para pavimentar a moca, que não é um dos, apesar da sua história operária, não é um dos bairros mais necessitados de São Paulo. Enquanto você vê parelheiros, por exemplo, recebendo um investimento muito menor da Prefeitura, seja em asfaltamento, seja na área social, do que das regiões centrais do centro expandido da cidade de São Paulo. Então, a discussão que se coloca aqui é o acesso à assistência social. Quanto mais nós aqui em Brasília burocratizamos o acesso à assistência social, mais fica difícil para os prefeitos, para os governadores e até para o presidente da República garantir que uma família tenha o acompanhamento de um educador social, que esse educador social faça a ponte para todos os programas sociais da Prefeitura e que esses programas conversem entre si. Hoje você tem diversos casos, só no estado de São Paulo, por exemplo, você tem 2 bilhões de reais no estado de São Paulo de gasto social disperso entre as mais diversas secretarias e que não dialogam entre si. Então, nós precisamos pensar a assistência com inteligência, como uma maneira de emancipar a pessoa miserável, mas pobre, daquela situação, para que ela tenha um filho frequentando a creche, ou frequentando a escola, para que ela seja encaminhada para a unidade de saúde responsável por atender aquela necessidade de saúde dela, porque hoje isso é um problema generalizado. Eu escuto muitos profissionais de saúde relatando esse problema. As pessoas não sabem a diferença entre uma UPA e uma UBS ou um hospital e, às vezes, uma questão de pequena complexidade, o sujeito vai para o hospital, aumenta a fila do hospital e faz com que o atendimento fique absolutamente desarrumado. Isso é culpa do cidadão que precisa de atendimento? Não! Isso é culpa da prefeitura que não faz campanha de conscientização para o sujeito saber em qual unidade de saúde ele precisa ser atendido. Isso é culpa da prefeitura que não investe na saúde preventiva, que não investe no agente comunitário de saúde, por exemplo, que é o sujeito que é para estar toda semana conversando... que é o sujeito que é para estar toda semana acompanhando a família e que conhece a família. Quais são os dois principais problemas que a gente tem hoje na cidade de São Paulo? Colesterol e diabetes. Dois problemas que a gente conseguiria acabar se você tivesse o devido investimento em agente comunitário de saúde, na saúde preventiva. O sujeito que tem colesterol e diabetes, ele não precisa chegar num hospital, num atendimento de média e alta complexidade, porque ele não precisa chegar nesse estágio da doença. Se a prefeitura entende que basta você orientar a pessoa a não colocar sal na comida, orientar a pessoa a não ter aquele consumo de açúcar toda semana, e quem faz esse trabalho é o trabalho de base pela prefeitura, o agente comunitário de saúde, e, no caso da assistência social, é o educador social. Então, enquanto a gente não trabalhar tanto na integração de programas sociais por meio do educador social, que não pode ter a sua profissão burocratizada, e a gente não pode elitizar essa profissão exigindo o ensino superior, mesmo porque o que vai acontecer se você exigir ensino superior, ainda que haja uma modulação no relatório que eu li, ainda que haja essa modulação, a maior parte vai acabar sendo mandada embora, ou a prefeitura vai inventar um outro nome, de uma outra função, só para conseguir pagar menos, e com uma qualificação menor, e exigir uma qualificação menor do profissional do que aquela que a gente está criando em lei aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Então, para finalizar, senhor presidente, política de assistência social e política de saúde só funciona com integração entre as secretarias, e quem é mais capacitado para fazer essa integração é quem está na ponta atendendo, quem conhece a família, quem conhece as necessidades básicas daquele bairro e daquele município. Obrigado, presidente. Não há mais oradores inscritos, está encerrada a discussão, em votação o parecer do relator. Deputados e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. Contra os votos do deputado Gilson Marques, deputado Zé Medeiros e Kim Kataguini. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.